Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli Tô aqui com a reta escavadeira JCB 3C, entendeu? Mostrar pra vocês um videozinho aí pra ajudar, não sei se que todo mundo possa acontecer isso Mas aqui na máquina que tá acontecendo na parte elétrica dela, na parte do motor de arranque, entendeu? O motor de arranque, o automático dele quando você vira na chave, ele só dá um estalinho Aí ele não vira, aí você tem que vir aqui, você tem que vir aqui, que esse vermelho aqui é o positivo Esse outro pequeno aqui é o start que eles falam, aí não tá funcionando Você vem aqui e dá contato aqui, no positivo e no pequenininho aqui Esse pretinho aqui, aí você fecha curto e ele funciona, beleza? Mas só que você desliga a máquina e liga na chave, não funciona Aí o que você tem que fazer? Você adapta aqui um fiozinho aqui, uma perninha aqui e uma perninha no outro fiozinho fino que tem aqui Que fica num parafusinho pequenininho, nos automáticos, né? Aí você pode puxar lá pra dentro do painel Ou você bota lá no painel da JCB, lá Ou bota escondido, igual eu vou colocar aqui escondido Que nem sempre acontece, mas quando acontecer eu não tenho que ir lá Abrir a tampa lateral, entendeu? Aí eu coloco aqui na caixa de fusíveis Botar um botãozinho desse aqui, com fiação Pendurado aqui Qualquer coisa Se não pegar na chave, eu venho aqui, ó E aperto Ele vai pegar, funcionar como start normalmente Com a chave ligada Se a chave não estiver ligada, você vai apertar aqui Ele vai virar, mas não vai firmar Entendeu? Daqui a pouco eu volto aí mostrando pra vocês continuidade aí De continuação aí do vídeo aí Valeu, galera? Fala aí, galera Dando a continuação aí ao vídeo, né? Mostrando como que faz aí o start aí Da máquina Direto no motor de arranque Porque você vira lá o automático Ele não funciona Tem hora que não funciona Aí pra não ter negócio de vir aqui Ficar pegando chave de fenda Dando contato aqui no positivo E no outro fio que dá contato aqui pro start A gente faz direto uma ponte aqui Entendeu? Olha aqui, ó Aquela hora eu comecei a filmar Mostrei o começo, né? Arranquei esse parafuso aqui Coloquei aqui Uma ponta de um fio Fiz um chicotinho Uma ponta de um fio Aqui Eu emendei e coloquei a outra Nesse aqui Já é o fio que fica direto Ah! Você vira a chave Fica só dando estalo O arranque não funciona Você pode vir aqui Com um pedaço de ferro Mais ou menos Uma chave de fenda Liga Esse pequenininho aqui Essa palquinha aqui Entendeu? No positivo Não esse aqui Esse aqui Não tem nada a ver com ligar aqui não Entendeu? É esse aqui, ó O pequenininho Parafusinho aqui Oito Diretamente aqui Você faz aqui uma ponte, ó Ele automaticamente já Já funciona Mas a chave tem que dar ligada Entendeu? No primeiro estágio Com a luz do painel aceso Para ela firmar Porque senão aqui vai virar Virar, virar e virar E ela não vai pegar Entendeu? Mas voltando ao assunto aqui Eu liguei uma ponta do fio aqui Emendei direitinho Isolei A outra está ligada aqui também Que está emendada Isolada Feito um chicotezinho Lá para trás Entendeu? O chicotezinho está aqui, ó O fio preto aqui, ó Aqui, ó Eu botei até uma Uma proteção aqui Entendeu? O chicotezinho Ele está passando por aqui, ó Ele vai passar por aqui Na emenda aqui Do chassi cabine, né Da máquina E a fiação vai sair aqui Ela saiu ali em cima Eu dei um nó Para não ter problema Entendeu? Para o fio correr para lá Botei duas pontazinhas Para encaixar aqui, né Positivo e negativo E aqui vai ser o botão, ó Aí daqui a pouquinho Vou mostrar para vocês aí Eu testando Com a chave ligada No primeiro estágio Apertando aqui E a máquina funcionando Valeu, galera Daqui a pouquinho eu volto Um abraço aí Tô vindo aí Com a finalização Do vídeo, né Finalizando o vídeo aí Mostrando para vocês Já fiz as ligações Todinhas lá Porque eu mantive Esse botão aqui Escondido, né Do lado de dentro aqui Do painelzinho aqui Do... Do... De onde que fica os fusíveis, né Por quê? É um botão auxiliar Que não vai precisar mexer Mesmo com a chave desligada Se você tocar aqui Ele vai acionar Só que a máquina Não vai funcionar Ela vai virar Quer ver? Vou mostrar para vocês, ó Chave desligada Você vem aqui, ó E, ó A máquina não vai pegar Porque o selenoide Que é elétrico Ele desarma Entendeu? E se eu deixei Esse botão no painel Ali da máquina Ali O que que pode ocasionar? Uma criança Ou um curioso Vim ficar apertando O botão ali Dá um problema danado Entendeu? Aí eu mantive Ele escondido aqui Que por eventualidade Se não funcionar na chave Aí você vem aqui Rapidinho E aperta Esse botão aqui Ele vai e funciona Entendeu? Aí mostrando para vocês, ó Liguei a chave lá Agora eu vou funcionar O equipamento Ó A chave está ligada Com a chave desligada Ela não pega Vocês viram que não arma O selenoide Valeu, galera? Um abraço aí para vocês Gostando do vídeo Se inscreva no canal Entendeu? Não esqueça de assinar Lá o sininho de notificações E sempre tem um videozinho Ou outro aí Para ajudar o próximo Entendeu? Esse vídeo aí É mostrando que tem como É... Utilizar O... O arranque ainda Com... Com automático Dando curto Entendeu? Dando defeito Valeu, galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Ajude a compartilhar A divulgar os vídeos aí Valeu? Um abração Um abraço aí Obrigado.